Fala! Beleza? Temos que voltar com o segundo vídeo da série, mas esse segundo episódio vai ser bem curtinho mesmo Por causa que eu quero mostrar pra vocês o que que eu fiz Eu gravei de uma vez Quando essa vez que eu gravei não deu certo Então eu fiz essa placação de cenoura Fiz a minha casa Ali na minha casa Essas madeiras todas aqui que eu consegui de pinheiro eu consegui lá no barco pirata Daí eu fiz com a minha casa Fiz o cultivator pra fazer o tipo sal Eu vou sair do abrigo ali E... Eu acho que o vídeo vai ficando pra aqui galera Gostou? Clique de gostei Adicione os favoritos E inscreva-se no canal se você mais gostou Um abraço O vídeo bem curtinho mesmo Então um abraço Fui!